E olha, além da febre amarela, o Dengue também está preocupando bastante toda a região, viu? Birigui divulgou o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti e o número é o mais alto da história da cidade. Márcio Adalto está em Birigui e ao vivo conversa com a gente. Adalto, bom dia pra você. Como que ficou esse índice? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. O índice registrado foi de 10,2%. É muito preocupante porque além de ser bem superior ao recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de apenas 1%, a cidade já registrou uma epidemia em 2016, a última epidemia, e o índice era de 2%. Bom, eu converso agora com o Djalma Ribeiro, que é do controle de vetores da cidade. Djalma, 10% com uma epidemia com 2%. Preocupa demais. Preocupa muito, Márcio. Nós estamos intensificando, justamente, preocupado com o mosquito. Nós consideramos na área técnica, que é um mosquito exponencial. Ele consegue colocar ovos numa quantidade muito grande. Uma fêmea, em 30 dias, ela pode reproduzir 3 mil vezes, uma só fêmea. Então, isso nos preocupa muito. Por isso, nesse momento, nós estamos trabalhando em multirão, numa área mais crítica da cidade, onde o índice nessa área, que é a área 2, foi de 13,52%. Então, foi de 13,5%, acima ainda da média, que foi aí de 10%. Aqui, onde nós estamos, Casa Grande, é no bairro Cidade Jardins. Nós percorremos aqui, junto com o pessoal, com os agentes do controle de vetores, visitando as casas. Por quê? Porque nesse bairro, e também na Vila Bandeirantes, é onde foram registrados os maiores casos, maiores índices de... Encontraram, foram encontrados o maior número de larvas do mosquito Aedes aegypti, que é quem transmite a dengue e outras doenças também. Então, Djalma, qual que é a importância de estar realizando esse trabalho, justamente nos dois bairros, onde tem o maior número das larvas? A importância fundamental é evitar o nascimento do mosquito. Uma vez que nós eliminamos recipiente, acumuladores de água, nós vamos estar eliminando ovos, que não é visto, e, no segundo momento, larvas. Nós vamos proibir, vamos dizer assim, nós vamos impedir o nascimento do mosquito. Certo. Muito obrigado pelas suas informações, viu, Djalma? Fica aí, então, a consciência, o apelo para a consciência dos moradores, Casa Grande. É isso aí, Marcio. Tem muita gente que ainda continua insistindo em não dar bola para o Aedes aegypti e deixa o quintal, aquele G, tudo abandonado, cheio de recipientes que podem servir do criador. Lembrando que, em Arassatuba, o índice foi ainda maior de 13,4. Obrigado pela participação. Bom dia para você.